Então, pessoal, mostrando rápido aqui com a Honda, né? O comportamento também desenvolvido. Então eu coloco aqui a fitinha nela, né? Aí ela vai querer tirar a fitinha, né? Aí eu vou lá e falo pra ela, né? Vergonha? Vergonha? Ó. Esqueci. Deita. Ela faz com o lado direito dela. É muito cachorro, muita informação. Aqui, ó. Tentou tirar lá, ó. Vergonha? 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 Fica. Vergonha? Ok. Quer mostrar daqui, ó? Mostra daqui, ó. Vergonha? 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 Fica. Vergonha? 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 Começa outra aí. Vergonha? Vergonha? Vergonha?